Música Oi, meu nome é Ana Paula Weber e juntamente com o Vinícius, nós somos colégios tradórios do Bandir e desenvolvemos um projeto que tem como objetivo trazer qualidade de vida para o agricultor através de um sistema que permite controlar, monitorar e automatizar um aviário utilizando os celulares Agora nós vamos fazer uma pequena demonstração como o agricultor pode abaixar a cortina da forma manual e vai poder regular a altura da cortina da forma que ele desejar, tanto subir como abaixar a cortina Olá, meu nome é Alexandre, meu nome é Lácio e meu nome é Letícia Nós somos do Colégio Estadual de Tupandim e estamos começando a ser dos anos também Nós desenvolvemos uma maneira de via degradado e subjetivo, quais os 5 milhações do colégio de Tupandim conforme o ensino com os opostos Vamos lá, agora eu deixo isso Oi, meu nome é Ana Meu nome é Larissa A gente é do Colégio Estadual de Tupandim e a gente está começando o terceiro ano E a gente fez o nosso projeto pensando nos colegas com deficiência intelectual que a gente já teve durante a nossa infância E a gente era comum ver eles no fundo da sala, sentados, sem fazer nenhuma atividade Enquanto o professor tinha que dar total atenção para a turma E pensando nisso, a gente desenvolveu esse projeto para tentar auxiliar de certa forma os professores para que essas crianças tenham uma educação de qualidade A gente concluiu o nosso projeto dizendo que sim, a maioria dos professores não está preparada para receber alunos com essa deficiência Que são muitas dificuldades que eles enfrentam Como falta de suporte, tanto da sefeitura como da secretaria As cadeiras que eles faziam na faculdade eram somente um, ou seja, isso também não auxiliava muito eles E a gente apresentou o nosso projeto no IFE, que foi a 8ª amostra que a gente ficou muito destaque É isso que deu a ver Olá, meu nome é Bárbara e eu tenho 17 anos Olá, meu nome é Cristina e eu tenho 17 anos Nosso projeto se intitula Love Your Life, Eu, Sua Vida Nós percebemos pelo nosso meio social e também por meio de notícias na internet Que os jovens se sentem psicologicamente pressionados para atender um certo padrão de vinda ou beleza E por vezes essa imposição que encaixa de ele faz com que ele desenvolva depressão ou suicídio Partindo dessa explanação, nós chegamos ao seguinte objetivo Através desse aplicativo, a gente quer reduzir o maior número possível de suicídio de depressão no município de Tupandia A gente quer reduzir o maior número possível de suicídio de Tupandia